Hoje é o Bob Trepé, olha seu vagabundo, porque só tem um nome pra você, vagabundo Tá, se tá com raivinha da sua mãe, vai morar lá do lado da ponte o seu traste Seu sem vergonha, sua mãe tem razão, que todo mundo te zoa Se acha que a sua mãe ia deixar barato, ela é a que mais zoa você mesmo, tá? Ah, é culpa da minha mãe, culpa da minha mamãe, que eu tô assim, vai pra rua Vai trabalhar o dinário, não fica só sendo sustentado pela sua mãe, não Sabe? Ah, eu catei mil e cem mulheres, como que você cata mil e cem mulheres? Ih, caramba Debaixo da ponte eu já vi, eu morei embaixo da ponte, isso aí, eu que sustento minha mãe Quem disse que eu não trabalho, pô? Todo mundo me zoa, só se for você